Se fosse um grande amor Era nossa Duas vezes eu morri Duas vezes parou ao coração A primeira quando te vi E quando deixaste-me a mão Esta noite chora uma guitarra Só por mim, só por mim Esta noite a saudade amarra É mágoa que não tem fim Com o tempo não passa nada Ainda doi a mesma dor Porque naquela madrugada O tempo morreu com amor Nesta noite chora uma guitarra Só por mim, só por mim Nesta noite a saudade amarra É mágoa que não tem fim 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 É mágoa que não tem fim